Parará Estamos de volta Neymar jogou pra fora Já que o Lafite caiu aqui Soltamos a vinheta O Valdir Pérez Agora virou centroavante O primeiro tempo ele tinha que jogar de centroavante Ele é o cara que está fazendo gol Pelo Rosário Central Ele tinha que jogar de centroavante Ele jogou atrás, jogou na vaga Aí o Rosário Central O Rosário Central estava sozinho Não tinha ninguém pra receber Não tinha ninguém pra finalizar Agora o Rosário Central está indo pro ataque Vamos ver como é que fica no segundo tempo O Rosário Central é o jogo É bem! É bem! E em cima da bola você tá O primeiro tempo? O primeiro tempo? O primeiro tempo? O primeiro tempo? Boa, Dr. Irmão!